Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Tudo bem com você? Recebemos a seguinte pergunta num dos nossos grupos do Desafio de 21 Dias. Nesse desafio, a gente responde todas as perguntas do pessoal num grupo de WhatsApp exclusivo, além de passar conteúdos especiais e ajudar a fazer ajustes e modificações pra todo mundo ter mais resultado. Isso é, não é só a teoria da dieta low carb, cetogênica, jejum, tem também a prática. E eu vou falar pra vocês agora também justamente sobre qual foi a pergunta e qual foi a minha resposta. Então eu vou mandar aqui nesse áudio a pergunta e logo abaixo eu mando a resposta. A pergunta foi a seguinte. Estou lendo um livro que fala que refri diet desacelera o metabolismo e faz a gente querer comer açúcar e massas. Esse pode ser mistério do meu desejo de açúcar, pois em 2018 eu não bebia refri diet. Mas pergunto eu. Vou cortar a Coca Zero e o limoneto, mas aquele Clyde pode ou é melhor nunca mais tomar também? Essa foi a pergunta da nossa aluna e eu vou deixar a resposta que eu mandei pra ela aqui embaixo. Espero que seja útil pra você também. Opa, tudo bem? Então, o que acontece quando a gente está ingerindo refrigerantes diet e outros tipos de adoçantes, especialmente os artificiais? Acontece não tanto uma desaceleração do metabolismo, mas são dois fatores que podem estar envolvidos e podem atrapalhar o processo de emagrecimento ao consumir esses adoçantes. O primeiro é justamente um fator fisiológico, né? A gente muitas vezes, com os adoçantes artificiais, eles matam algumas das bactérias boas do nosso intestino, ou seja, eles danificam a nossa microbiota, que a nossa microbiota está ligada a praticamente tudo no nosso corpo, tanto a absorção de nutrientes, quanto ao que nosso corpo faz com eles, e nesse sentido ele poderia impactar o metabolismo e a nossa saúde no geral. Do sistema imune ao emagrecimento, tudo acaba passando pelo intestino. O intestino é justamente o que filtra tudo o que a gente come, né? E transforma em sinais, em pulsos pro nosso corpo. Então, se alguma coisa está errada ali, muita coisa pode estar errada depois dali. Vários outros processos. E a segunda maneira, não é tão fisiológica assim, mas tem a ver justamente com essa vontade de comer açúcar e massas, porque você está sinalizando pro seu corpo um costume com o sabor doce. Então, mesmo se você pensar que uma Coca Zero tem zero calorias, e de fato tem, tomar dois litros disso por dia vai estragar o seu paladar. Talvez faça com que você, com que seu cérebro, acabe preferindo alimentos que têm um apelo ao paladar parecido com a Coca Zero, por exemplo, açúcares e massas. E menos apelo a uma coisa que talvez seria vista como mais sem graça, digamos assim, como um café sem açúcar, ou uma carne, ou um abacate. Essas coisas não são tão saborosas por si só, não tem tantos reforços, né? Tantos incentivos e estímulos de sabor quanto um refrigerante. E eu estou falando aqui do refrigerante da Coca Zero, porque acho que esse é um bom exemplo que muitas pessoas consomem, mas tudo se aplica aos raciocínios parecidos, com o cliente, com os adoçantes artificiais no geral. Então qual que é a solução? Será que nunca mais pode tomar também? Essa é uma solução radical demais, na minha opinião. A verdade é que se você tiver uma base alimentar boa, durante 80, 90% do tempo, cabe uma exceção aqui e ali. Não só da Coca Zero, mas até da Coca tradicional. Você tomar uma latinha de Coca tradicional por ano e todo o resto da alimentação estiver certo. Será que o impacto vai ser tão grande assim? Eu acho que não. No entanto, o que acontece é que muitas vezes quando a gente está nessa fase de transição, nessa mudança mesmo de hábitos, de estilo de vida, quando a gente quer mudar o jeito que o nosso corpo percebe o paladar, quando a gente quer repopular a nossa microbiota com bactérias boas e tal, talvez faça sentido eu ficar um tempo sem ingerir nenhum desses adoçantes artificiais. Então esse tempo poderia ser de 30, 40 dias, né? Muita gente gosta desse número de 6 semanas, porque realmente o nosso paladar, o nosso cérebro, todo esse sistema leva um tempo para se reacostumar com os sabores e nossa microbiota também leva um tempo para se recompor. Ninguém sabe muito bem quanto tempo, tá? Eu já vi muitas pessoas e especialistas que foram de 4 a 6 semanas. Acho que esse é um bom período para se testar. Então é muito mais no sentido de... Tenta ficar sem o Clyde, sem a Coca Zero, sem o limoneto, por umas 4 a 6 semanas e depois testa, toma aqui ou ali. Talvez você até perceba que o sabor desses adoçantes já não é mais tão agradável para você. Mas faz sentido esse teste. Nesse sentido, é muito mais próximo pensar em 4 a 6 semanas sendo que em nunca mais tomar. Aí depois de 4 a 6 semanas a gente deixa você, do futuro, tomar essa decisão. Você quer continuar tomando aqui ou ali, não é para tomar sempre, né? Mas se faz sentido eu continuar ingerindo isso ou não. Bom, foi essa a minha resposta. Achei importante abordar tanto o lado da microbiota quanto o lado de a gente treinar o nosso paladar e treinar o nosso cérebro, nossos sensores, a saber o que esperar, a saber o que eles devem considerar uma comida gostosa ou não gostosa. Muitas vezes a gente fica com um paladar até infantilizado, consumindo açúcar em excesso em tudo e não consumindo os outros sabores que existem na natureza. Quando eu digo açúcar, eu digo substitutos de açúcar também, como os adoçantes artificiais nesse caso. É importante a gente aprender a degustar o real sabor da comida de verdade. Justamente por isso, se você tem interesse em participar de um grupo desses em que eu respondo as suas dúvidas pessoalmente, eu e o Rony passamos desafios para você, a gente tem encontros online quinzenalmente, tudo isso eu vou deixar aqui embaixo o link para você participar do nosso desafio de 21 dias. Lá você vai poder também tirar suas dúvidas com a gente e vai poder pegar conhecimento e ação, principalmente, diretamente de nós. Afinal de contas, não adianta nada ter o conhecimento sem ter alguém ali para te incentivar, te ajudar a fazer os ajustes e ter muito mais resultado. Te espero no desafio. Forte abraço!